O Grupo Economia do Mar foi homenageado na Alerj com o diploma José de Alencar. A condecoração é entregue a pessoas e instituições que tenham contribuído para o crescimento e o desenvolvimento econômico do estado do Rio. O Grupo Economia do Mar, formado em 2019, reúne mais de 70 pesquisadores de diferentes áreas que se dedicam ao tema. O fundador do grupo explica que o setor vem crescendo e tem grande potencial para alavancar o desenvolvimento do estado do Rio. No estado do Rio de Janeiro, estudos brasileiros diversos já apontam que o nosso estado é aquele em que a economia do mar é mais relevante. Então há um espaço muito grande para a gente pensar a promoção desses setores para além daqueles já tradicionalmente consolidados, como é o caso do petróleo e gás offshore com todo o pré-sal e também construção naval. Então tem todo um potencial do turismo para além das praias. Nós temos todo um potencial para discutir finanças sustentáveis, para discutir portos e green ports, portos sustentáveis. Enfim, o leque de opções e de oportunidades é gigantesco para o nosso estado. A iniciativa da homenagem partiu da deputada Célia Jordão, que se dedica ao tema da economia do mar com leis aprovadas e projetos apresentados na casa. Durante a cerimônia, a parlamentar também entregou uma moção de congratulações ao professor Tauan Santos. Eu sou autora da lei que implanta no estado do Rio de Janeiro a política da economia do mar, que traz elencada mais de 30 atividades econômicas. Essa é uma política que vem crescendo, é um grande potencial do nosso estado do Rio de Janeiro e nada mais apropriado do que estar, então, homenageando esse grupo que vem fazendo um trabalho de excelência na escola de guerra naval, através do diploma José Alencar. Legenda Adriana Zanotto